Olá, professores! Olá, pessoal! Vamos aqui ao primeiro tutorial sobre o Live Worksheets. Esse é o tutorial introdutório mostrando o que cada área do Live Worksheets contém de importante para nós, professores, ok? Então, eu resolvi dividir em pequenos tutoriais para que não ficasse uma gravação muito longa e não chegar exatamente ao ponto que você gostaria de ver, aquela atividade que você gostaria de fazer. Então, todas elas vão ser facilmente identificáveis. Essa daqui é a atividade, o vídeo introdutório apresentando o Live Worksheets. O Live Worksheets tem dois idiomas, inglês e espanhol, inglês e espanhol. Vocês podem navegar por inglês ou por espanhol à vontade, o que vocês se sentirem mais confortáveis. Lembrando que é só clicar com o botão direito em qualquer área da página e traduzir para o português, que tudo fica em português, embora não seja uma tradução muito católica, vamos dizer assim, não é perfeita. Eu vou manter aqui em inglês, para que vocês até já se acostumem com os nomes em inglês, porque é a plataforma original, o idioma original da plataforma. Eu não vou passar por nenhuma dessas outras áreas, porque elas não são importantes para nós, professores, agora no ensino remoto, porque são áreas em que nós estaríamos criando, por exemplo, essa daqui do Make Interactive Workbooks, seria criar um caderno para uma turma de alunos e criar a turma aqui. Então, não faz sentido, já que os alunos estão em várias plataformas, dependendo da escola, ou é o Google Sala de Aula, ou é a Microsoft Teams, ou é o WhatsApp, ou é o Facebook, e onde vocês podem compartilhar o link. Vocês veriam até aqui que os links são compartilháveis nessas áreas aqui. Esse Interactive Worksheet, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver as atividades de vários outros professores do mundo todo, de todos os idiomas, de todas as disciplinas. São as últimas contribuições. Most popular yesterday são aquelas que foram mais populares, as atividades mais populares ontem, tiveram maior acesso. Most popular this week, acho que foram mais populares esta semana, inclusive uma do Dia das Mães, olha que bonitinho. E aqui nós temos following, que seria o seguinte, o que vem a seguir, que ainda não tem nada. Nós podemos fazer a seleção de atividades por idioma. Vamos ver aqui as atividades em português. Olha aqui, todas elas são atividades em português. As últimas contribuições de atividades em português, as que eram mais populares ontem, em português. Olha que legal essa daqui, que é uma atividade de arrastar e soltar. Muito bom, olha só que legal. Tudo isso vocês podem fazer. Olha que legal, um quebra-cabeça aqui, muito show, não é? Muito, muito legal. Então, tudo isso nós vamos ver nessa série de mini tutoriais que nós, que eu vou compartilhar com vocês nos grupos e nas turmas e nos próximos cursos, ok? Então, vamos lá. Para começar, nós temos aqui o Make Interactive Worksheets. Eles têm o tutorial e vídeo tutorial e tem o Get Started. Isso aqui é o que interessa, que é o iniciar a atividade. A elaborar a atividade. Então, eu vou clicar aqui no botão iniciar e vou pegar qualquer arquivo que tenha o formato PDF, JPG ou PNG. E quando eu falo qualquer arquivo, é aquele arquivo que eu quero transformar em atividade interativa online. Tem que ser PDF ou JPG ou PNG. Ah, eu não tenho PDF. Você pode fazer a atividade em Word e salvar em PDF. Ou fazer a atividade no Canva e salvar em PDF lá também. Que é o ideal, que é o sensacional. Vamos lá ver, então, como funciona a primeira parte, que seria como configurar uma caixa de texto para mudar a fonte, o tamanho, a borda da caixa de texto, etc. Eu vou fazer isso fazendo upload de um arquivo em PDF. Vamos lá? Eu vou subir aqui o meu arquivo padrão, a minha folha padrão em PDF, que eu vou utilizar para fazer todas as atividades aqui do curso. Então, subir aqui padrão. E aqui está. Essa vai ser a atividade para o curso, apenas para os tutoriais. E o que eu quero fazer? Vou apresentar aqui para vocês esses desenhos, esses ícones. Esse é o de editar a atividade, visualizar a atividade. Mas só dá para visualizar depois que já houver alguma caixa de texto. Salvar a atividade na plataforma. Descartar a atividade se você não quiser mais e atualizar a atividade com alguma alteração futura. Então, primeiro, antes de mais nada, vamos fazer uma caixa de texto. Vou fazer aqui uma pequena caixa de texto. É só arrastar o mouse, o ponteiro do mouse. E agora eu quero simplesmente fazer a configuração da fonte e da caixa de texto. Como faz isso? Eu tenho que clicar em visualizar. E aí eu clico aqui dentro, botão direito do mouse. Vai aparecer essa janela aqui, onde vocês veem todas as fontes que apresentadas no seu computador. O tamanho da fonte que você vai colocar. O tipo da fonte, a cor da fonte, aliás. A cor da fonte, você pode modificar aqui. A cor do fundo da janela da caixa de texto. E o tamanho, tá aqui, já vimos. E a borda da caixa de texto. Aqui nós temos a opacidade do background. No caso, você coloca uma cor, você quer que ela seja uma cor mais transparente ou não. Então, a largura da caixa de texto, das bordas da caixa de texto. O arredondamento dos cantos da caixa de texto. E o alinhamento do texto dentro da caixa de texto. Tá lembrando que quando é uma produção textual, a justificação, né? O justificar o texto é sempre bom, porque ao chegar ao final da caixa de texto, automaticamente vai se passar para a próxima linha. E aqui você marca quando você quer fazer com que esse padrão, né? Essa configuração de caixa de texto seja aplicada a toda a atividade. Como eu não vou fazer a atividade agora, eu não vou deixar marcado, tá? Eu só vou mudar aqui, essa aqui é a fonte padrão. Eu vou colocar uma fonte mais bonitinha. Vou colocar essa Tui aqui. Vou aumentar bastante essa fonte, porque a caixa de texto tá bem grande. Vocês verem aqui que a caixa de texto tá grande. Eu vou mudar a cor da fonte pra verde. Desculpa, isso aqui foi o background. Deixa eu voltar pra branco. Vou mudar a cor da fonte pra verde. O background, eu vou colocar um cremezinho. E a borda, eu vou colocar um azul. E aqui eu vou modificando. Vou alterar. Eu vou fazer a... Olha, ficou mais escuro. Ficou branco. E aqui tá uma cor... Lembra que eu coloquei essa cor aqui, né? Foi essa. Não foi. Não, ali é a borda. Tá, eu mexi na borda. O background foi aqui. É, foi esse aqui que eu mexi. E aí eu vou alterando a opacidade aqui, ó. Se eu coloco em zero, fica branco. Se eu coloco em zero, um, já fica um pouquinho mais escuro. E se eu coloco aqui, vai ficar a cor que está aqui. Foi a que eu escolhi, né? Vou colocar aqui um zero... Um zero... Três. Sim. E vou mexer agora na borda. Eu vou pegar essa cor aqui. E... Ah, não vou mexer na opacidade, não. Vou mexer na largura. Vou colocar uma largura maior. Olha lá. E vou colocar um canto mais arredondado. Assim, ó. Já arredondou mais, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar mais arredondado ainda. Arredondou mais ainda. Lembrando que a cor da fonte que eu coloquei foi verde, né? Foi esse verde aqui. Já mudei ali sem querer. Eu quero essa cor aqui, porque estava na borda. E eu vou deixar no centro mesmo. Tá? Vou salvar. Já mudei a fonte, o tamanho. Vou salvar. E agora eu venho aqui e escrevo algo. Vou escrever a letra A. Olha lá. Tá vendo? É sempre bom você experimentar. Vou colocar agora uma outra caixa de texto. Vou colocar aqui no modo de edição. Tá vendo? Quando é modo de edição, volta pra caixa de texto. Mas já está configurado. Vou colocar uma outra caixa de texto. Agora eu vou colocar uma frase. Volto pra visualizar. Olha aqui a caixa de texto anterior. O eu não salvei pra toda a atividade. Eu vou conseguir colocar uma outra configuração pra essa caixa de texto. botão direito. Vou colocar outra fonte. Deixa eu escolher uma outra fonte aqui. Vou colocar essa aqui, Sarah Spike. Meio manuscrito. Vou colocar também uma letra bem grande. Vou colocar 80 mesmo. E vamos lá ver a cor da fonte. Vou colocar agora um peixe vermelho aqui. Cor do background, vou colocar um rosinha. Vou mexer na opacidade, que é um pouquinho menos rosa. Clareou um pouquinho. Vou mexer agora na cor da borda. Vou colocar um verde. Ficou verde. E vou aumentar o tamanho da borda. Vou colocar seis. Olha lá. Vou arredondar. Colocar 12. Ficou bem arredondado. E vou deixar o texto justificado à esquerda. Não vou marcar. Lembrando que se eu marcar isso aqui, todas as caixas de texto da atividade terão a mesma configuração que essa aqui. Como eu não quero fazer isso agora, eu não vou marcar isso aqui. Lembrando, se você marcar essa opção, aplicar para toda a atividade, essa configuração vai estar presente em todas as caixas de texto que você fizer nesta atividade. Porque nem adianta mudar depois, que não vai mudar, nem editando. Então, tem que ter muito cuidado. Só marquem isso aqui se você quer usar a mesma fonte, a mesma cor, o mesmo tamanho, para todas as caixas de texto da atividade que você está fazendo. Não vou fazer isso, porque eu estou fazendo testes para vocês visualizarem as possibilidades. Então, vamos lá. Aqui está a caixa de texto. Eu vou escrever, olha o tamanho que ficou. Meu, ficou muito grande. Vou só colocar meu nome. Deise. Marbosa aqui, nem vai dar. Está vendo? Deixa eu ver aqui, eu posso voltar aqui no editar e aumentar. Posso vir para cá. Posso vir para cá. E posso aumentar para cá. Vamos lá no visualização. Eu vou escrever agora sim. Deise. Marbosa. Eu não centralizei. Eu coloquei justificando a esquerda. Se eu colocar assim. Deixa eu aumentar. Vou voltar aqui na edição. Vou mexer aqui, olha. Aumentar o tamanho. Aumentar o tamanho. É só fazer isso. Volto aqui na visualização. E vou escrever de novo. Isso aqui é só para testes. É sempre bom vocês verificarem. Está em letra maiúscula. Deixa eu colocar em minúscula. Agora sim. Deise. Alves. Marbosa. 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 Eu. Sou uma professora. Olha. Como justificando o que que já acontece. Acontece. de inglês no... Aí, tá vendo? Justificando já vai acontecendo isso. Como eu coloquei uma caixa de texto muito muito pequena pra esse tamanho de fonte, aí isso acontece. Então, vocês antes têm que experimentar. Eu coloquei essa fonte tamanho 80. Eu sou Daisy Alves Barbosa. Eu sou uma... Já está justificando. Professora de inglês. Então, vocês têm que colocar um tamanho de fonte adequado para o aluno. Essa fonte está com um tamanho muito grande. Fonte 80. Para esse tamanho de caixa de texto, seria melhor um tamanho 40, talvez, um tamanho 30. Para essa fonte. Vocês é que vão escolher. Eu vou voltar aqui, vou manter essa caixa de texto. Vou colocar outra caixa de texto. Em modo de edição, vou colocar do lado de cá. botão direito. Opa! Tem que ser visualização. Visualizar. Botão direito. Agora, este daqui eu vou mostrar o tamanho normal, que é o padrão, né? Daqui do Live Worksheet. Se vocês não mexerem em nada, isso vai ficar como padrão. Olha só qual é o padrão. Fica centralizado. Esse é o padrão. O nome é Deisa Alves Barbosa. Esse é o padrão. Então, se vocês quiserem justificar como eu mostrei. Olha aqui. botar isso de cara. Um insumo. Vou aumentar um pouco o tamanho. Colocar 22. Olha, já aumentou. Então, é sempre bom vocês escreverem antes e ir mudando. Escrever antes é melhor. Colocar Vangers. Vangers. Olou. Então, é bom escrever antes e depois ir modificando a configuração, tá? Para vocês acharem, visualizarem o que é melhor. Ficou melhor fazendo assim, né? Você digita alguma coisa e vai mexendo nas configurações para sentir a alteração. Olha, vou colocar o justificou, já foi para o lado esquerdo. Aí, vocês vão vamos lá fazer o tamanho da fonte, na fonte, a cor da fonte. Vou colocar marrom. Olha lá, já mudou. Vou colocar um fundo amarelo. Olha lá, mudou. Vou mexer na opacidade do fundo. Quero dois clarear um pouquinho. Vou aumentar o tamanho da fonte. Da fonte, não, da borda. Olha lá. Só que a borda está numa cor que eu não quero. Vou colocar uma cor laranja. Pronto. Vou arredondar as bordas. Coloquei bem arredondadas. Vou colocar mais. Não, ficou ali. Coloquei 16, mas não foi. Arredondou bastante e está injustificado. Agora, se eu quiser manter isso para todo documento, todas as caixas de texto que você colocar depois, aí eu salvo colocando aquele... Olha lá. Está vendo? Mudou tudo, toda a configuração para todas as caixas de texto que eu fiz. tá? Então, isso aqui é a diferença. Ok. O que mais é importante? O que mais eu posso fazer agora? Vocês viram a edição para colocar a fonte, o tipo de fonte, cor e tudo mais. Ok. Vamos dizer que você quer deletar. Eu quero apagar essa caixa de texto. Como é que eu faço isso? Primeiro, ela está muito grande. Você tem que centralizar. Você tem que centralizar como você está centralizando aqui, olha. Coloca em azul e eu apago. Vai lá no delete. No botãozinho delete. Essa daqui está muito grande. Vamos modificar o tamanho dela? Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui. Tem uma caixa de texto que ficou aqui em cima. Deixa eu selecionar essa caixa de texto. É muito difícil quando ela está pequenininha assim. Vou aumentá-la agora ficou azul e vou deletar. Essa daqui está muito grande. Eu não consigo localizar o centro porque eu tenho que virar uma cruzinha. Então, é sempre melhor diminuir. Você, quando o ponteiro do mouse assume esse formato, você diminui e aí sim você quer deletar, deleta. E tem essa outra caixa de texto que está mais fácil de achar a centralização, até que não. Pensei que estaria. Vamos lá. Então, se não está, vamos diminui-la. Agora sim, pode deletar. Ok? Então, vou colocar outra caixa de texto aqui, uma menor, para fazer um outro tipo de comando, que seria o duplicar. Vamos dizer que você precisa da mesma caixa de texto, o mesmo tamanho. Então, você vai, seleciona para ficar azul, assim azulado. No teclado, aperta a tecla Ctrl-C junto com A, aperta a tecla Ctrl-C junto com a tecla C, Ctrl-C e agora Ctrl-V o número de vezes que você quer duplicar, que você quer multiplicar. uma, duas, três, quatro. Então, ficamos com cinco caixas de texto e você posiciona onde você quiser, onde você vai precisar da caixa de texto para você utilizar as caixas de texto da maneira que você precisa. E é isso aí, gente. Está lembrando que no modo visualização, olha as caixas de texto aqui, lembra que eu apliquei aquela configuração de fonte, de caixa de texto, arredondamento e eu estou usando o mesmo documento. Então, essa configuração vai se manter para todas as caixas de texto que eu fizer posteriormente, olha aqui, ou que eu tiver feito anteriormente para visualização. está vendo? Então, por isso que é muito importante vocês, antes de salvarem, antes de clicar aquele quadradinho, ter certeza de que é aquela configuração de caixa de texto que vocês querem, que você quer manter. Ok? É isso aí, então. Então, essa é a apresentação da plataforma. No próximo tutorial, a gente vai ver a primeira, a elaboração da primeira, do primeiro tipo de atividade aqui no Live Worksheets que é o mais simples. Ok? Bye bye. Até o próximo tutorial.